Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardato e Receitas. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de suco de romã. Para esse suco a gente vai precisar de uma xícara de carocinhos de romã, da polpa do romã. Aí vamos colocar aqui no liquidificador e uma xícara de água gelada. A gente vai bater rapidinho, vai ser uma coisa demorada não, para não romper os caroços. Aí eu vou fazer rapidinho. Usa o lado de pulsar. Pronto. Agora eu vou peneirar. A cor é maravilhosa. Os caroços não se romperam, só tirou a polpa dele. Tá? Bem rapidinho, porque ele é muito delicado, você pode fazer isso. Tá vendo? Os caroços você pode plantar. Vai pegar. Pode ter certeza, não rompeu. Aqui na taça eu tenho gelo. Se você gosta de açúcar, você pode adoçar com qualquer tipo de açúcar, adoçante. Ou tomar ele natural, porque é o melhor, porque ele é muito benéfico à saúde. Então vale a pena você tomar ele puro. Tá? Tá muito bem. Muito rico o sal minerais. É uma fruta difícil até de você conseguir, né? De ter. Quando você tem o seu quintal, é uma forma de você aproveitar. Tá? É a pena você fazer um suco diferente. Existem várias espécies de romano. Existe uma só. Existe a mais vermelha. A mais rosinha. Tá? O chá também, dependendo, determina a cor do chá, a cor do suco. A espécie da romano que você está utilizando no teu suco, né? Vários benefícios você tem. A sua boca, a sua garganta, né? Além do chá, o suco também tem benefícios para a sua saúde. Então vale muito a pena você utilizar essa fruta. Que às vezes a gente tem no quintal, não utiliza ela muito. As cascas. Tirou as cascas? Não joga fora, não. Deixa ela secar. Depois dela bem seca, você guarda em saquinhos. Se precisar de um chazinho, você utiliza aquela casquinha lá seca. Que você guarda a dor. Não precisa jogar fora. Você reutiliza. Você utiliza tudo. E do suco da romano, do sumo, né? Que eu digo, sumo da romano. Então, você faz o molho, o molho de romano que já tem no canal. É um molho muito caro. E é fácil demais de você fazer. Tá? Você vai nas lojas. É muito caro mesmo. Tá? É uma especiaria. Então, você paga muito caro por isso. Você pode fazer esse molho. Ele é rico. É rico pra você fazer a salada de bazargã. Então, também bazargã tá no canal. É a salada de bazargã. É muito benéfico pra saúde. Rico em fibra, né? Proteína boa. Então, vale a pena você utilizar romano no seu dia a dia. Eu tô procurando colocar algumas receitas de romano. E essa é uma dessas. Eu fiz o chá. Fiz o molho. Fiz a salada de bazargã com o molho da romano. E hoje eu tô fazendo o suco. E vou... No futuro, eu vou fazer uma geleia do sumo da romano. Eu vou experimentar. Uma delícia. Azedinho. Tá? Sabor. Você sente quando você morde a sementinha. O mesmo sabor. Frescor. Você sente as vitaminas. Pela cor você já sabe mais ou menos, né? Da cor vermelha. Complexo B. Aqui tem vitamina C. Vale muito a pena você utilizar romano. Eu não tinha... Quando eu vim morar aqui nessa casa. Que eu fui tomar a primeira vez. O suco de romano e gostei muito. Se você gosta de mais forte. O sabor. Diminui a água. Mas não. Ficou excelente. Tinha duas pedrinhas de gelo. Ficou excelente com essa quantidade de caroços. De polpa. Pra quantidade de água. Ficou perfeito. Ficou show. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Deixem seu like. Comentem. Compartirem. Açõem o sininho. Pra receber notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo. Tá? Me sigam no Instagram. Tá? Um beijão. Muito obrigada. Por vocês me seguirem. Até o próximo vídeo. Um beijão. 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 Obrigado.